Deixa eu namorar a sua filha e ligar Para me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu E este beijo pode ser o amor Vamos lá Vai roda Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu Me desculpar a ousadia Me desculpar a ousadia Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Para me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo do céu Essa menina é um desejo do céu E este beijo pode ser o amor Para me desculpar a ousadia Para me desculpar a ousadia Não consigo cunhar Desde esta tarde A cidade A tarde a chegar A tarde a chegar A tarde Não serei de quem me puse A cidade A cidade É na sua filha Mas porquê que eu recuso Quem quer dar a minha mão Ou continuar a preocupar Porquê que eu me quero dar Eu aqui só estou Eu aqui só estou Vai A hora eu não estou Porque eu só quero ir A hora eu não estou Porque eu não estou Vai A hora eu não estou Porque eu só quero ir Quero ir aonde eu não vou Saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Eu não estou a recorporar Que o resto me pego a dar A contar-me tudo Saudades que eu já tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus como é o curar Que o resto me pego a dar A contar-me tudo Sabem que é feito também A nossa festa portuguesa aqui hoje Deixa a pausa Maria Leala Oh, oh, oh Hoje Maria Leala aqui sobre ti Oh, oh, oh Hoje Maria Leala aqui sobre ti Quentei Oh, oh, oh Hoje Maria Leala aqui sobre ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje Maria Leala aqui sobre ti E aí Oh, oh, oh Amém.